Aeeeeee Parabéns cara, humilhona o Power Stage, hein cara? Não, não, não! Onde se fosse um dia? Porra, veio e... Não, mas a prova tá punk o negócio aí, cara Rápida, rapida, prova muito rápida Parabéns cara, já de primeira andando no hit, vai da turma Meu deus, Ricardinho do céu Mas o coração tá meio... Não, não se preocupa mais, Ricardinho Amanhã vou andar devagarzinho Valeu, sim, sim, valeu cara Obrigado, eu tô de boa aí. Valeu, cara.